Quem tem medo de barulho? Nossa, olha isso! Não para de chover! Parece que alguém lá fora ligou um chafariz gigante! Meu pai falou que podem até cair raios e trovões. Você disse trovões? Trovão é sempre tão... barulhento! É, que assustador. Mas é só um barulho. E de barulho a gente não precisa ter medo. Né? Né! Foi mal! Eu só tava... Ah! Cocorro! Pra fora tá assustador! É, fiquei meio assustado também. Eu também. Ah, e eu? E eu? Eu não! Só me enfiei aqui embaixo porque a Nessa queria ir... Esse foi bem alto mesmo. Alto até pras minhas orelhas de elefante. Tá. Às vezes um barulho pode dar medo mesmo. Eu queria que esse trovão parece de fazer barulho. Gostei dessa ideia. Também gostei. Eu também. E que não tivesse mais barulho nenhum. Ei, gente! Olha lá! Olha! Uau! Nossa cabana cresceu! É mesmo! Nem preciso usar meu pescoço pra ela ficar em pé. E agora meu corpo inteirinho cabe aqui dentro. E a melhor parte? O barulho também foi embora. É! A Nili tá certa. O trovão foi embora. Com a chuva. O barulho acabou! Iba, Iba! Sem barulho é bem melhor. Esse lugar é tão fofinho e macio. O que foi isso? Eu sei lá. Veio da parede. Mas paredes não cozinam. Cozinam! Essa parede tá tocando? Paredes não tocam, Golias. Essa parede sim. Tá tocando que nem um telefone. Ei! Legal! É! A Lili adivinhou. Uh! Mandou bem, Lili. É! Uhul! Uhul! As bolas fazem barulhos diferentes. Que barulho é esse? Um balão? Um hipopatamucu soluço? Não. Acho que é bola de chiclete. Ah, Lili acertou! Mandou bem, Lili. Vamos ver que barulhos podemos achar. Uhul! 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 Ah! Escuta só esse aqui! Eu amei esse aí! Se liga só! É a sua cara, Matt! Que fofinho! Parece um coelhinho pulando! É um barulhão assustador! Matt, cuidado com o barulhão assustador! Acho que eu já ouvi isso antes. Já sei! Isso é boliche! Boliche? Boliche! Meu pai sempre me leva no boliche. E quando a bola rola na pista e acerta os pinos, faz esse mesmo barulho! Cuidado! Opa! Ai, não, Matt! Viu, Matt? Derrubou todos os pinos! Esse foi mesmo um barulhão! E nem o do trovão! Ah, mas nem foi tão assustador! É, até que eu achei divertido! Vamos achar mais barulhos! Essa faz barulho de gatinho! Mudou bem nessa! Obrigadinha! Quer saber? Até esse barulhinho lembra um pequeno trovão! Só que é um trovão bem fofo, peludinho e bonitinho! Cuidado! É um barulhão assustador! O que foi isso? Eu sei lá! E eu nem quero saber! Com certeza do meu outro gatinho fofinho! Lili, cuidado com o barulhão assustador! Muita calma nessa hora! Boa sorte! Tá tudo bem! Eu já sei o que é! Você sabe, é? Claro! É o barulho que meu pai faz enquanto dorme! É verdade! Ele faz! Esse barulhão! A mamãe disse que isso se chama ronco! O seu pai faz esse barulhão quando tá dormindo? Pode apostar! Esse barulhão também não foi tão assustador, não é? Não foi, não! Foi muito engraçado! Mais barulho! Mais barulho! Vambora! Espera, Bongo! O que será que vai acontecer se a gente tocar dois barulhos ao mesmo tempo? Ou quem sabe três! Pronto? Pronto! O barulho assustador! O barulho assustador! Bione, onde é que você vai? São tambores! É barulho de tambor mesmo! O Yuri acertou! Que ritmo! Que ritmo! Isso é que é som! Vamos nessa! Uns fazem bum, bum, bum! E outros plim, plim, plim! Alguns são frum, frum, frum! E às vezes plim, plim, plim! São barulhões? Sim! Assustadores? Não! Porque eu já sei o que eles são! Uns fazem tac, tac, tac! E outros trim, trim, trim! Alô? Alguns são clac, clac, clac! E às vezes tim, dom, tim! São barulhões? Sim! Assustadores? Não! Porque eu já sei o que eles são! São barulhões? Sim! Assustadores? Não! Porque eu já sei o que eles são! São barulhões? São! Obrigado! Obrigado! Amei esse barulhão! O maior barulhão de todos! É! Bem que podia ter uns barulhos de aplausos por aqui! Não parece barulho de gente batendo palma! O que é, então? Ah, é! O meu pai disse que ia fazer pipoca pra gente! Pipoca! Eu amo pipoca! Eu também! Vamos lá, gente! Peraí! E se via outro... Trovão! Bom, acho que o trovão nem é tão ruim assim! É! É um barulhão que de vez em quando assusta a gente! Mas não precisa ficar morrendo de medo só por causa disso! É! Acho que dá pra esquecer o trovão! Parece com boliche! Ou com o lonco do meu pai! Ou tambores! Ou aquele gatinho fofo! Só que esse gatinho já tá mais pra bem grandão! Ai, o que a gente tá esperando? Partiu, pipoca! Vambora! Pipoca, pipoca, pipoca! Deve tá uma delícia! Vamos comer no jardim? Nessa, tá chovendo! Eu gosto de pipoca molhada! Ai, Nessa! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem eu assistir! É! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vem eu assistir!